Música Uma pergunta para o vereador, por que a escolha do Luiz Marinho para receber o título de cidadão andrense? Leandro, o Marinho reúne igualidades enquanto militante de vigência sindical em uma história de luta na defesa dos direitos dos trabalhadores. Foi militante do CICAR, PT, da CUT, mas além disso, foi ministro da Previdência e ministro do Trabalho, onde teve várias conquistas de trabalhadores e trabalhadoras aqui da nossa região, em especial a cidade de Santo André. Para vocês terem uma ideia, uma das primeiras lutas foi na greve da Vox, onde entre Vox e Ford tinham uma possibilidade de várias demissões e a partir da habilidade de negociação do Marinho, essas pessoas não foram demitidas. Dentre as pessoas que trabalhavam na Vox e na Ford, muitos trabalhadores e trabalhadoras da cidade de Santo André. Então a importância de homenagear ele esta noite e se dar por conta disso. Vou colocar um ponto. É o terceiro título de cidadão para candidato ao governo do Estado. Eu queria até pontuar, Marinho, é a primeira vez em pelo menos 24 anos que vai com uma desponta de governo do Estado, onde o PSDB não está no governo. Na sua avaliação, como candidato do PT ao governo do Estado, muda o cenário? Tem essa grande diferença? Só vou contar uma coisa aí. O candidato do PT ao Estado, o governo do PSDB, que é o candidato que faz um discurso de negação da política. Ele é o candidato ao governador que diz que, ah não, eu fui candidato até a prefeita, mas eu não queria ser prefeita, eu sou gestor. Você é o Marinho, sindicalista, represento dos trabalhadores. Como é que você observa isso? Na verdade é o candidato sem palavra, né? Como é que é o candidato não político? Até porque a pior espécie do político é que ele faz a negação da política, que é o tal. Porque ele é político há muito tempo. É bom lembrar que ele foi gestor do Embraturco. Aliás, parece que ele foi admitido por uma suspeita de corrupção do governo Sarney. Veja só o tamanho da realidade do governo. Parece. Agora, falar que alguém é candidato a dizer que o governo é político é uma verdadeira hipocrisia, uma verdadeira farsa. Alguém que se propõe a ser candidato é porque ele está dizendo, estou propondo exercer uma função política. Mas o mais grave do João, que é João trabalhador, que tem sem palavra, e talvez com ausência de caráter, porque se alguém diz, que olha em teus olhos e diz, eu estou comprometendo a tal compromisso, pois rompe com ele, o que é isso? Isso não é ausência de caráter? Eu vim do interior, vocês sabem disso. Eu nasci numa cidade chamada Cusvorã. Depois fui crescer em Santa Rita do Oeste, lá, ali é o Dama, não sei se todo mundo sabe o que é isso. Batia no bim, chacoalhei no bim, coli milho, algodão. E lá aprendi, não somente com os meus pais, mas com os vizinhos, idosos, ali, no final da tarde, no início da noite, que a palavra, ela é sagrada. Você deu a palavra, não é preciso assinar documento nenhum. Ou seja, o famoso fio de bigode. Esse cidadão, além de negar a palavra, negou até o que assina. Então, para ver o que é a grande farsa que ele é para alguém que se propõe a cuidar do destino de gente. E como prefeito da capital, ele foi um mau exemplo. Prova a sua rejeição de 49% na capital. Essa rejeição nós vamos estadualizar, com certeza. Portanto, eu acho que São Paulo ficará livre dessa avaliação. Marinho, é comparável ao Serra, por exemplo? Não, é bem pior do Serra. O Serra, pelo menos, é um histórico de gestor da política. Esse vem negando a política, então ele falseia de todas as... Todos os ângulos que te olham, é um verdadeiro enganador, não trabalhador. Comete um ato de traição. Primeiro, que ser um padrinho político. Segundo, que o povo polistano. E essa decepção vem pela traição, pela ausência da palavra, pela ausência da gestão. Porque ele diz que era um gestor uma cidade ficou abandonada. É só olhar as praças, é só olhar a zeladoria, é só olhar as páginas de jornais. Que vocês têm publicado, inclusive. Aliás, tem alguns exemplos aqui da Jornal da BC. Enfim, agora, na tua pergunta, é a primeira vez na história, me parece. Eu fui o único candidato a vice-governador da BC. Me parece que eu sou o primeiro candidato a governador de estádio da BC. Então, espero que vocês me tratem bem. Não. No final de contas, não, não, não. Só para registro. Agora, o fato de o PSDB estar fora, está fora mais ou menos. Na verdade, o PSDB está brigando. O oficial nos braços direito, o resto oficial, o braço anandado. Porque o governador atual, se olhar as declarações dele em relação ao Temer, em relação ao Alckmin, vai parecer que é a mesma coisa. Porque ele diz que o Alckmin é o cidadão mais ou menos da face da guerra, quem vem previsto da bandeirante, pelo menos nessa dedução. Hoje, ele diz que o Temer é uma referência, uma pessoa decente, é um exemplo. Então, parece que... Aliás, as coisas estão meio misturadas. Parece que é tudo mais ou menos a mesma coisa. Vai ter um trio brigando ali, com o mesmo perfil, para ver quem vai sobrar para nos enfrentar no segundo turno. Você acha que essa divisão, entre aspas, de eleitorado entre eles, pode te favorecer ali na frente? Eu quero que quanto mais eles brigam, melhor. Uma nova pergunta. Além de você, Marinho, são pelo menos mais seis outros candidatos que, hipoteticamente, não representam a continuidade. O grupo político que representam o PSDB está há pelo menos 30 anos no estado de São Paulo. Isso desde a época do mentor, a gente pode contar 30 anos. O que te faz acreditar que você é a alternativa possível de rompimento com esses 30 anos? Lembrar que, se a gente vive na realidade, que a gente foi a militar, pelo menos 25 anos no poder. O PSDB está há muito mais tempo. Pelo menos esse grupo político. O que nós vamos abordar para o povo paulista é explorar exatamente essa continuidade e longa duração, porém com baixíssima eficiência. Se olharmos para o estado de São Paulo e perguntar em qualquer região do estado, qual o principal gargalo para o povo, de responsabilidade do governo ou do estado, que eles tenham resolvido, já que ficaram tanto tempo, deu tempo de sobra para planejar, já que eles falaram tanto em planejamento, e fazer uma gestão com eficiência para resolver gargalos, se ele resolveu algum gargalo. Se eu perguntar na saúde, se eu perguntar na educação, se eu perguntar no desenvolvimento, se eu perguntar na segurança, seguramente todas as respostas que virão é não resolver. Muito pelo contrário, teve grandes retrocessos na história recente do nosso estado. Portanto, alguém que fica tanto tempo e é incapaz de resolver um único gargalo, está na hora, passado, na hora de substituir. O PT teve algumas oportunidades, batemos na trave, e aqui está na hora de ele botar essa bola para dentro do gol e nós vamos botar. Porque há um cansaço muito grande do povo paulista com o jeito do PSDB de governar, é só olhar as intenções de voto da presença da República. O Alckmin é o cidadão que mais governou o estado de São Paulo nesse período. Ele tinha por obrigação estar liderando qualquer pesquisa de intenção de voto da presença da República. Ao contrário, está em terceiro, atrás de Bolsonaro. Portanto, eu creio que essa eleição é a eleição da oportunidade do PT. Quem diz que é a principal situação, a mais difícil do PT, se engana na leitura da conjuntura do momento político do país e do nosso estado. O momento mais difícil se deu em 2014 e 2016. Em 2014 foi muito difícil aquela eleição, nós tivemos uma redução das nossas bancadas, não elegemos a balagem do senador. E essa eleição de 2018, escrevam, senhores, é o processo de retomar do crescimento do nosso partido, do nosso estado e do Brasil. Nós vamos disputar para valer essas eleições? Estou seguro que nós estaremos em segundo turno e disputando para valer o segundo turno. Nós lutamos uma única vez do segundo turno no estado de São Paulo, em 2012. Mas creio que nós estamos mais preparados que em 2002 para fazer esse embate de segundo turno e da seleção. E faremos, independente com quem quer que seja, que estará representando a elite paulista do lado de lá. Porque, para mim, tem três candidatos que representam a elite paulista nessa disputa. Prefeito, só aproveitar a oportunidade aí, prefeito, em respeito à trajetória do cargo. O senhor falou da conjuntura e de pesquisas. A última mostra que em São Paulo o ex-presidente Lula tem 20% e o mesmo levantamento mostra que o senhor tem 7% na corrida estadual. Como fazer o eleitor do PT e do Lula conhecer e votar na sua pré-candidatura e, obviamente, candidatura ao governo do estado? Como fiz em 2008. Como fizemos em 2008 em São Bernardo. Quando eu iniciei a campanha, meu adversário tinha 38% de voto, eu tinha 3%. E mais, exatamente nesse momento. 3% no meu adversário tinha 38%. Eu quase ganhei a eleição do meu turno. É assim que não vou. Vou dar o status, apresentar, debater, enfrentar. Enfrentar as bolas divididas que tiver que enfrentar. Não tenha que nosso time não tira o pé de bola dividida, por mais dura que ela seja. Com a diferença que agora, diferente de 2008, tem tempo de televisão que impacta bastante no cenário. Perfeitamente. E com relação ao fato de o PT nunca ter ganhado no estado de São Paulo, existe alguma fórmula que o PT está vendo, vislumbra, para fazer diferente nessa oportunidade, Marinho? Disputar. Fazer o debate em cada canto do estado, nossos deputados, nossos mandatos de deputados parlamentares, nossos candidatos, os pré-candidatos do estado todo, as candidatas, o movimento social, de maneira quase majoritária, estão conosco. Pela primeira vez nós teremos apoiadores que nunca quebrou com a gente, vocês vão observar durante a campanha, não vou adiantar agora. É bem provável que também a gente construa uma aliança diferente do que muita gente vislumbra até agora. E, portanto, estamos preparando... O senhor diz diferente, em que sentidos? De partidos. Até pegando esse gancho, Marinho? Tem muita gente que é muito afoita, muito afobada, sai dando notícia antes da hora. E eu digo, aguarde as convenções, as convenções serão em julho. As convenções é o que definirão quais partidos estão em quais candidatos. O senhor quer dizer que algum partido que já anunciou pode mudar de lado? É possível. Aguardamos. Vocês já assistiram isso outras vezes? Inclusive, São Bernardo, que é o seu candidato. Mas, hoje, já tem algum partido que tenha anunciado... Agora eu... Deixa a mão que é colorado. Marinho, só aproveitando. Não é da conjuntura estadual, mas reflete aqui. E, óbvio, é preciso a tua avaliação de conjuntura. Qual é o impacto no cenário da desistência do Joaquim Barbosa? Se bem que ele nunca disse que era pré-candidato, mas hoje oficialmente anunciou a desistência. E quem é o maior herdeiro ou herdeira desses 9% que indicaram na última pesquisa? Primeiro, não sei se ele é 9%. Pesquisa é uma fotografia do momento. Precisa ver quando chegava lá. Se o Joaquim Barbosa fosse candidato, ia chegar devendo voto. Porque todo mundo conhece o seu pavio. Eu sempre apostei que o Joaquim Barbosa não seria candidato. Tem um amigo meu que me atormentava para conversar com o Joaquim Barbosa, porque dizia, vocês têm que estar juntos, eu tenho que se apoiar aqui. Não vou dizer. E eu dizia, mas ele não será candidato, eu não vou gastar meu tempo, não tenho tempo para gastar assim. Tá sério? Vamos ver, não vai dar. Se ele for candidato, a gente conversa. Só insistir um pouco nessa questão do partidário de composição, em quantos partidos o PT pretende trabalhar? É enxuto com poucos? Enxuto, enxuto. Três, quatro, no máximo. E o Ciro Gomes disse que ainda vai respeitar o momento sensível do PT e vai deixar até o último momento a possibilidade de diálogo aberto. O PT segue e restaça. Nós temos respeitar o Ciro Gomes, a Manuela, se desejar essa candidata, o Gomes, todos os candidatos do campo democrático, popular, de esquerda. Nós temos profundo respeito pelo ministro governador Ciro Gomes. É um belo candidato, mas não é o nosso candidato. O Ciro Gomes, por que eu digo que 100% de chance de não ter aliança PT-Ciro Gomes? Porque o Ciro Gomes é candidato a presidente da república. Nós teremos candidato a presidente da república. Nós teremos, escreva aí. Nós, o PT, terá candidato a presidente da república. Então, essa é uma conversa que uma parte da mídia força a barba a tentar arrancar de nós se tem alguma possibilidade de apoiar o Ciro Gomes. A resposta é não. Pela simples razão. Não é porque nós nos respeitamos, Ciro Gomes. Nós nos respeitamos. Mas, um partido que tem 20% de preferência partidária no país. A maior bancada da Câmara Federal. Tem candidato a presidente da república? Seria um ato de frouxidão que o PT não tem candidato a presidente da república? E se é uma coisa que nós não somos, é frouxo. Então, o PT terá candidato a presidente da república e chamar-se Luiz Inácio Lula da Silva. Nós escreveremos o Lula candidato em 15 de agosto? Isso aqui não é papo furado, não é para inglês ver, não. É real. É uma decisão tomada partidária. Ah, mas o Lula... Ah, mas o Lula... Espera um pouquinho. Nós conhecemos a Constituição brasileira, nós conhecemos a legislação eleitoral. O presidente Lula não tem seus direitos políticos cassados. Não tem. Há possibilidade na legislação eleitoral do seu registro de candidatura, mais que isso, de ele ser candidato, e há possibilidade de ele ser eleito, se o povo assim o desejar, e há possibilidade de ele ser empossado, segundo as normas jurídicas vigentes no país. Então, quem tem essa condição não abre mão, mas vamos imaginar que um segundo turno, PT esteja fora do segundo turno, e o Ciro Gomes seja o segundo turno contra o candidato à direita. É evidente que o Ciro Gomes terá, neste caso, muito hipotético, venhamos, terá o nosso apoio. Da mesma forma que nós estamos no segundo turno, quanto o candidato à direita, nós desejamos apoio do Ciro Gomes, simples assim. Assim como é com o Boulos, assim como é com a Manuela, nós respeitamos todas as candidaturas do nosso campo. Vocês nunca ouviram do presidente Lula, e nem de forma majoritária, alguns membros do PT ainda falaram coisas diferentes, mas de forma majoritária, vocês nunca ouviram o PT soltar uma nota rechaçando a candidatura de partidos aliados, que nós respeitamos. O PT cresceu pela insistência das duas candidaturas majoritárias, então nós respeitamos todos os partidos que constroem as condições de sustentar a candidatura majoritária, e dois turnos é feito para isso também, tá certo? Os próximos que estão disputando espaço no primeiro turno se juntarem no segundo turno, e é isso que nós desejamos. Prefeito, com relação ao fato de o Lula estar preso, e com possibilidade de até o período da eleição continuar nessa situação, essa condição atrapalha ou ajuda a candidatura aqui ao governo do Estado? Nós não enxergamos essa oportunidade que você coloca, nós enxergamos que o Lula estará livre, não sei exatamente se é mais dias ou menos dias, mas estará livre. estará livre fazendo campanha, mas aqui nós estamos afirmando que o Lula será candidato, mesmo se eventualmente perdurar a situação dele preso pelas eleições, e nós nos somaremos a milhões de Lulas. Só um ponto fugindo dessa questão eleitoral, um ponto que está regionalmente sendo cogitado, de demandada de prefeitos, de prefeituras aqui do consórcio. O senhor foi presidente do consórcio, o senhor menino, há três anos, qual que é a sua avaliação em relação a esse problema que dá para se dizer? Catástrofe. É uma situação catastrófica. Em um momento que se pede no mundo inteiro sinergia regional, se pede governança regional, o que nós deixamos sob meu comando em consórcio foi um planejamento de avançar para a realidade, até de pensar dentro do processo de governança regional, até pensar em instituir autarquias regionais, para você focar cada centavo do recurso público da região para ser o mais eficiente possível. Eu vejo um grande pesar que alguém com a postura da arrogância, da prepotência, do autoritarismo, destruir as políticas regionais aqui do jeito que está sendo colocado. E quem fala não sou eu, eu vivo lendo, vivo nas redes sociais, os prefeitos se posicionarem dessa forma. Então, eu lamento muito e peço, espero que o juízo baixe na cabeça dos dirigentes regionais e que eles possam, em torno de uma mesa, fazer um processo de construção coletiva. Não é fácil construção coletiva, nem todos sabem. Tem gente que está acostumada a dar ordem e não sabe dialogar, não sabe construir. Tem gente que não tem competência, não tem a competência para a construção coletiva e nessa hora vai votar. Na sua época na presidência, chegou-se a cogitar algum prefeito falar com o senhor sobre isso? Imagine, que tinha todos os prefeitos agradecendo a gestão que nós fizemos aqui na região de forma a criar a condição, por exemplo, do menor município da região, ter obra, uma obra compatível com o orçamento de um âmbito da cidade e gestado aqui pela região, e a solidariedade das cidades maiores e das cidades menores, coisa que jamais ele conseguiria ter se fosse sozinho. Então, nós fizemos uma gestão que buscou cuidar da região como um todo. Mais que isso, a gente buscava interagir com a cidade de São Paulo, com a região metropolitana, com a bachada Santista, de forma a pensar uma solução de sinergia das políticas públicas para fazer o melhor, de forma menos custosa possível para o erário e o mais eficiente para a população. Carinha. E o assisto é uma irresponsabilidade política que está ocorrendo nesse momento na região do Mercado. Você acha que pode colocar em risco o futuro do consórcio, essa situação lá, né? Isso me parece muito claro pelas suas páginas de jornais, do próprio jornal. Marinho, a gente verifica hoje, segundo alguns números aí, 14 milhões de desempregados. O prefeito de São Bernardo, ele perguntou esse trabalho. Qual mercado você pode tecer sobre esses números? 14 milhões de desempregados, é isso, né? Nós geramos, no governo Lula, Dilma, 22 milhões de empregos de carteira assinada. Isso levou, inclusive, a superávit da presidência. A partir da reeleição da Dilma, que os golpistas Aécio Neves e Eduardo Cunha, o consórcio do Ordinígio Brasil, não permitiu que a presidenta Dilma aprovasse uma medida sequer em 2015, em 2015, começa a ter uma queda vertiginosa da economia brasileira e o desmonte, a destruição de empregos, gerando, de lá para cá, a ordem de 14 milhões de desempregados. A indústria naval brasileira, se você tem uma ideia, significa isso? Em 2003, quando o Lula assumiu, nós tínhamos a ordem de, um pouco menos, 2 mil trabalhadores da indústria naval brasileira. Nós chegamos em 2014 com 90 mil trabalhadores da indústria naval brasileira. Hoje, nós temos 50 mil trabalhadores da indústria naval brasileira. Só na indústria naval, 40 mil. 5 mil? 85? Ah, sim, é. No Brasil. Cadê o contínuo? De forma que, que esse é um, é uma situação que é urgente, é urgente, por isso que o povo brasileiro deposita no mundo a grande esperança que ele volte, para de novo gerar as oportunidades que o povo teve durante o seu governo. Obrigado para a juventude, para a educação, estão desmontando as políticas públicas. Até no posto da família estão destruindo. Só aqui na BC, a última vez, cortaram mais, quase 100 mil, quase 100 mil famílias. Estão desmontando as políticas públicas. Estão entregando o país. Eu nunca vi, não lembro de ter lido, em algum momento da história, Luzinho, um período tão entreguista como esse agora. Nunca vi. Nem naquele livro ABC do Entreguismo, que eu li lá em 1980, em alguma coisa. Nem naquele livro ABC do Entreguismo. Então, o que nós temos muita clareza é que o Brasil é grande, que, em jeito, é plenamente possível retomar o processo de crescimento, desenvolvimento, geração de oportunidades. E nós já mostramos o que sabemos fazer e nós o faremos. E São Paulo? São Paulo, se Deus abençoar e o povo honrar com os votos, nós vamos transformar esse Estado, vai ajudar a liderar o processo de retomada, desenvolvimento, crescimento e de reindustrialização. Porque nós precisamos reindustrializar o nosso país, que está sendo desmontado. Prefeito, em relação ao ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, ele tem sido colocado, claro que não, do ponto de vista majoritário, ou alguma majorização do PT, mas tem sido colocado por militantes do PT como plano B, tanto o governo federal e também, em alguns momentos, foi colocado como possibilidade do governo do Estado. na sua avaliação, qual seria o papel do Fernando Haddad nas campanhas do PT majoritárias? Na parte da mídia, insisto com o Fernando Haddad em plano B. Se perguntar para o Fernando Haddad, se ele vai seguir no meu lugar, ele vai falar assim, não existe plano B, o candidato se chama-se Luiz Inácio Lula da Silva e vou fazer o que o Lula manda. Vou determinar, vou me encomentar. Essas são as palavras do Fernando Haddad. Aliás, eu já ouvi ele repetir essas frases algumas vezes. A tarefa do Haddad é coordenar o programa de governo, construir as ideias-forças do programa do governo Lula, está dialogando com o presidente Lula e ele está colocado como um dos possíveis visitantes ao presidente Lula para despachar sobre a continuidade do programa de governo. Nós estamos construindo o nosso programa de governo e, portanto, o Fernando Haddad seguramente terá um papel destacado no comando da campanha do presidente Lula e terá papel destacado seguramente no governo Lula. Mas o Fernando Haddad nem é plano B para o presidente da República, nem plano C para o governo do Estado. O Fernando Haddad é um companheiro que compõe o nosso grupo dirigente para pensar as tarefas de retomada do processo de crescimento e desenvolvimento do Brasil, inclusive do São Paulo. Só para aproveitar rapidamente, só rapidamente, 30 segundos, nessa questão do consórcio que eu tomando o que o Fábio disse, além da questão política, por que tem essa dificuldade de entendimento, Marinho, das cidades em ter o retorno do consórcio ou a contrapartida? Porque muitas câmaras discutem, olha, a minha cidade não recebe a contrapartida, manda milhões para o consórcio no teu retorno. Por que há essa dificuldade de identificar as iniciativas do consórcio? Eu não sei, durante a nossa gestão não tivemos essa dificuldade. Nós dialogamos, está certo, Marinho? A gente foi sumada. Marinho, a nossa câmara, inclusive, tinha representação lá. Nós nunca tivemos dificuldade no diálogo. Tivemos várias reuniões, está certo, Marinho? Com a minha Bete, com os vereadores das sete cidades, nunca tivemos dificuldade nesse diálogo. Aqui, autoritarismo gera desconfiança, autoritarismo gera descontentamento, autoritarismo gera conflito. É o que está acontecendo na região.